O mundo infantil é muito lindo, o céu é mais azul, as estrelas brilham mais. Papai Noel até resiste e compra presente de Natal na DB Brinquedos. Aliás, Papai Noel é inteligente, tem que vir pra cá mesmo. Tudo facilitado em três vezes, sem juros, aceitam todos os cartões de crédito. E essa loja é muito grande, são 250 metros quadrados pra você comprar brinquedos lindos. Tem de tudo aqui, gente. Uma linha completa, pelúcias bárbaras, tem árvore que fala, viu? Olha que demais! Que linda, né? A criançada vai ficar louca aqui, tá? Venha fazer a festa, eles estão realmente caprichando. Tudo aqui com preço legal, inclusive brinquedos, jogos, livrinhos, você vai encontrar bem caprichado. Esses livros estão numa promoção bem especial, linha de CD-ROM também com preço legal, tem muitos CDs interessantes. Até computador? Tem até computador aqui. Gente, que máximo que tá essa loja! Vem aqui, deixa eu dar um exemplo de preço interessante. Esse daqui, olha, é um CD player que a meninada vai amar, viu? É de brincadeirinha, acompanha vários CDs e tá custando quanto? R$15,99 em três vezes sem acréscimo. R$15,99 em três vezes sem acréscimo. Eles ficam pirados com um desses aqui. Esse também é demais! Bom, até pra você gravar a vozinha do seu pequenininho, porque ele grava e você pode acompanhar as músicas, ó. Olá, amiguinhos, tudo bem? Estamos na BB Brinquedos e você pode cantar a musiquinha que tá acompanhando, tá bom? Aqui a fita que você colocar fazendo um karaokê bem gostoso. Preço bom, vale a pena você consultar. Na linha dos Power Rangers, que os meninos amam o dia inteiro, só falando de Power Rangers, eles estão com preço joia. Aqui, olha, cor de rosa e amarelo, qualquer um quanto? R$6,99, são os Power Rangers Karatecas, rosa e amarelo. R$6,99? Gente, por aí estão uns R$20. É um preço muito bom. Tem que voar pra cá, só rosa e amarelo, hein? Agora tem outros brinquedos bárbaros, brinquedos grandes pra linha de escola, as meninas fazendo uma bagunça danada. Mas pode, criança aqui é sempre bem-vindo, viu? Tem uma linha completa de videogames, videogames de última geração, você vai encontrar tudo que existe de mais moderno, de mais legal. Só pra lembrar, eles facilitam em três vezes sem juros e aceitam todos os cartões de crédito. Neo Geo, gente, tem aqui, é o máximo, é o lançamento, eles estão jogando ali. A nitidez, a imagem é algo impressionante, o som desse aparelho é bárbaro. Pode rodar seria de música também, não é isso? Sim, seria de música. Legal demais. Jogos, né? Maravilha, viu? Tem muitos títulos legais, inclusive os jogos que todo mundo tá procurando, tem, você pode rodar no Neo Geo. Venha fazer bom negócio, venha pular e se divertir muito com a DB Brinquedos. De segunda a sábado, de 10 da manhã até às 11 da noite. Domingo, de 10 da manhã até às 6. No São Paulo Marketplace, em frente ao Shopping Morumbi, fica aqui, pertinho da área de alimentação, não é isso? E o telefone? Isso, e o telefone de alimentação, 247-5577. É demais, é DB Brinquedos. Vamos brincar, criançada, agora pode, bagunça tudo.